Sexta-feira passada, a Universidade Mackenzie de São Paulo inaugurou o Espaço para Estudo e Divulgação da Teoria do Design Inteligente em parceria com o Discovery Institute dos Estados Unidos. Eu estive lá e, inclusive, entrevistei para a revista Adventista o Dr. Michael Birri, bioquímico mundialmente famoso e autor do best-seller A Caixa Preta de Darwin. O jornal Folha de São Paulo publicou uma pequena matéria sobre o evento e é sobre essa reportagem que eu gostaria de comentar aqui. A matéria começa afirmando que os defensores do DI, ou Design Inteligente, têm suas ideias rejeitadas pela maioria da comunidade científica e argumentam que os seres vivos são tão complexos que ao menos parte de suas estruturas só poderia ter sido projetada deliberadamente por algum tipo de inteligência. É bom lembrar que em ciência, consenso não significa muita coisa. Ciência não deve ser sinônimo de um clubinho de pessoas que pensam do mesmo jeito. Foram as discordâncias que geraram novas descobertas, o aperfeiçoamento de modelos e o descarte de teorias erradas. A reportagem diz ainda que o Discovery Institute já sofreu derrotas judiciais em seu país por defender que o Design Inteligente fosse ensinado em escolas públicas em paralelo com a teoria da evolução. Abre aspas. Hoje, a explicação mais consolidada sobre a diversidade da vida. Note a confusão. Tanto criacionistas quanto teóricos do DI admitem que existe a diversidade da vida, como fruto de diversificação de baixo nível, que alguns também chamam de microevolução. A matéria da Folha muda de assunto, deixando claro que o repórter da Folha não está bem inteirado do assunto que está tratando. O desafio do DI, a evolução, consiste em questionar a insuficiência dos mecanismos evolutivos para explicar a origem de sistemas complexos interdependentes e dependentes de muita informação complexa e específica, coisa que realmente a teoria da evolução não explica. Segundo a Folha, tribunais dos Estados Unidos consideraram que o DI seria, em essência, muito semelhante ao criacionismo bíblico e, portanto, seu ensino violaria a separação legal entre religião e Estado no país. O que é uma tremenda forçação de barra, já que o DI nem se ocupa da natureza do designer por entender que esse assunto extrapola a capacidade de pesquisa dos cientistas. A TDI apenas identifica evidências de um design na natureza, mais ou menos como fazem os cientistas forenses, por exemplo. Há entre os defensores do DI até ateus e agnósticos. O próprio Michael Birri não é criacionista. Dizer que DI é um tipo de criacionismo trata-se de má fé das autoridades norte-americanas e de certos repórteres, na tentativa de evitar a discussão e blindar o evolucionismo. A matéria da Folha informa corretamente que o Mackenzie organiza há alguns anos o ciclo de simpósios do arvinismo hoje, trazendo biólogos defensores da evolução e palestrantes que questionam o evolucionismo. E nisso, a Mackenzie está de parabéns, pois está fazendo o que todas as ditas universidades deveriam estar fazendo, dando voz e vez ao contraditório, permitindo que haja discussão aberta e plural, oportunizando aos alunos a chance de ter contato com várias facetas da discussão sobre a origem e o desenvolvimento da vida. Palestrantes revolucionistas têm livre acesso aos eventos da Mackenzie. Por que o mesmo não ocorre com pesquisadores criacionistas e do DI em todas as demais universidades não-confessionais? A reportagem diz ainda que complexidade irredutível é uma das palavras de ordem dos defensores do DI. O termo costuma ser aplicado a estruturas biológicas que, em geral, têm escala celular ou molecular e apresentariam organização tão intrincada que não poderiam ter surgido de forma gradual e não guiada, contrariando, portanto, o que diz a teoria da evolução. O grande exemplo seria o flagelo de certas bactérias. Embora, segundo a Folha, biólogos já tenham apresentado indícios fortes de que o flagelo bacteriano poderia ter sido construído a partir de peças de seringas moleculares usadas pelos micróbios para injetar toxinas. Depois de mais de 20 anos que Birri publicou o seu livro A Caixa Preta de Darwin, com seu desafio bioquímico, A Teoria da Evolução, tudo o que os revolucionistas têm a oferecer são indícios fortes? A Folha diz que, para especialistas, como se o pessoal do DI não fosse especialista, o projeto tem sabor de fracasso. Embora não tenham entrevistado o Dr. Birri, que esteve lá, entrevistaram o paleontólogo Mário Alberto Cozol, da UFMG, que disse o seguinte, abre aspas, As premissas do DI foram derrubadas e expostas já faz muito tempo. Seus proponentes não têm aportado nenhuma novidade para a discussão. O único motivo pelo qual isso continua atraindo gente é a falta de educação em ciências. Para mim, o projeto deixa na boca dos revolucionistas um sabor de desespero e medo. Eles não suportam a ideia de academia se abrir para o diálogo ou de ver o evolucionismo ser contestado em bases científicas. Falta de educação em ciências? Por que não mencionaram o currículo dos palestrantes que estiveram lá no evento? Por que não mencionam o currículo do Dr. Marcos Eberlin, diretor do Laboratório Thomson e professor titular de Química na Unicamp? Outra entrevistada que também não esteve no evento, Maria Cátira Bortolini, geneticista da Federal do Rio Grande do Sul, definiu o assunto como tremenda desonestidade intelectual. E eu concluo este vídeo dizendo que desonestidade intelectual é uma instituição de ensino proibir seus alunos de saber que existem outros modelos que estudam o assunto das origens. E que o evolucionismo tem também aspectos filosóficos e metafísicos. Desonestidade intelectual é não querer ver que a TDI não se baseia em livros religiosos nem em crenças subjetivas. Desonestidade intelectual é não apresentar argumentos e ficar só no mimimi. Ainda bem que existem universidades como a Mackenzie e as Adventistas que ainda procuram promover a liberdade de pensamento e a boa e saudável discussão de ideias.